Salve progressistas, eu sou o Clayson. Uma questão importante aqui do canal é a reflexão sobre os principais pontos que muitas vezes não são abordados pela maioria dos outros canais, pelas emissoras de televisão. A ideia é trazer para você reflexões que se aprofundam um pouco mais em tudo que está acontecendo. Essa busca e apreensão do Carlos Jordi, por exemplo, ela é talvez um início de uma proposta que a gente vem falando já há um bom tempo aqui de punir os mentores intelectuais do 8 de janeiro. A tentativa de golpe de Estado começa desde o primeiro dia do Bolsonaro. Isso é importante. Bolsonaro entrou lá já com o pensamento golpista. Então, tentativa de golpe é desde 1º de janeiro de 2018, não é o 8 de janeiro do ano passado. Mas a gente percebe que as pessoas ainda não entenderam esse espírito golpista. Por exemplo, quando o Bolsonaro coloca alguém para dizer amém para ele, vai lá, ele é contra a vacina, ele é antivax, aí ele vai lá e contrata alguém no Ministério da Saúde que simplesmente fala assim, olha, o Bolsonaro mandou e eu obedeço. E aí, a gente não consegue entender por que o Bolsonaro tinha esse pensamento, esse comportamento. Mas, na verdade, é porque ele realmente se julgava Deus mesmo. Ele se julgava acima. Deus, pátria, família. Na verdade, Deus é ele. É Bolsonaro. Não é o Deus que a gente imagina. Porque ele tinha e sempre teve esse pensamento autoritário. E nós temos uma quantidade pornográfica de pessoas que conferem a ele esse poder. Esse poder de estar acima do bem e do mal, o Messias. Então, a gente precisa levar essas questões em consideração, porque o que está acontecendo agora é fundamental para a gente dar um novo momento para o 8 de janeiro, que é exatamente a punição dos mentores intelectuais. O que aconteceu com o Carlos Jordino é nada. Ele teve uma busca e apreensão. Ele sequer foi preso, ou apreendido, ou detido, ou qualquer coisa assim. Ele só teve uma busca e apreensão. Mas nós já temos informações que o Lira não foi procurado como se isso fosse acontecer de uma forma objetiva. Ah, o Lira não me telefonou. Agora, veja bem o que eu quero dizer para você. O Lira só consegue chantagear, vamos dizer assim, o Executivo. Porque o Executivo precisa... E aí, vamos colocar melhor, o Lira como representante do Legislativo. O Legislativo trabalha junto com o Executivo. E o Executivo, não vamos colocar no português aqui, o Lula precisa do Lira. Porque o Lula, para fazer valer as leis, para que ele possa governar, ele precisa passar pelo Lira. Ou seja, o Executivo precisa passar pelo Congresso, pelo Legislativo. Agora, com relação ao Judiciário, É o contrário. É o contrário. O Lira está na mão. Desculpa colocar isso aqui, que é feio o gesto. Mas essa é a verdade. Porque o sujeito tem uma série de problemas. Então, você percebe que o Lira fica pianinho quando o assunto é STF? Ele fica pianinho. Ele, ó... Não, eu não se falo nada assim. Eu não se falo. Por que isso? Porque, na verdade, e essa é a verdade, o Rabin é preso, rapaz. O Rabin é presinho. A segunda questão, eu quero trazer para você um vídeo aqui, da Carla Zambelli, e alguns outros, para você entender que nós temos pessoas que estão dentro do Congresso, que têm mandato. pessoas que estão... que não têm mandato, que não são deputados e tudo mais, senadores, mas que são influencers importantes, são pessoas que têm um respeito por parte desse pessoal golpista. E essas pessoas precisam ser punidas pelo que fizeram ou tentaram fazer. Vou trazer esse vídeo da Carla, sempre pedindo para você dar o like. Se você estava esquecendo, eu estou só lembrando, dê o like no vídeo, por favor. Quando você dá o like no vídeo, outros brasileiros como você podem ver esses vídeos que a gente coloca aqui, eles são muito importantes. Então, dê o like e se inscreva no canal. Ajude a gente. Nós estamos nessa meta de atingir os 540 mil neste mês de janeiro. Tem só mais 10 dias. Então, se inscreva no canal para você nos ajudar na nossa meta. Você conhece alguém que pode gostar do nosso material? Apresente o nosso canal para que outras pessoas possam vir e conhecer o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. Dê essa força para a gente. Veja esse vídeo da Carla Zambelli, que você vai entender por que a gente precisa punir os mentores intelectuais. Olha só. Dá aí alguma notícia boa para a gente sair dessa aflição? A gente que está acampado já há 30 dias. Alguma coisa vai acontecer? Acho que é difícil dizer. Porque eu fiz um vídeo pedindo para que os generais 4 estrelas tenham sensibilidade nesse momento. Não sei se vocês viram, mas quando o Paulo Figueiredo falou sobre a característica de alguns deles, eles disseram que acima de qualquer coisa eles são apartidários e estão aí para cuidar do nosso país. Então, independente do que eles acreditem como pessoas, eles precisam, primeiro, garantir a lei e a ordem no nosso país e, em segundo lugar, garantir que a nossa Constituição seja colocada em prática. E o que está acontecendo é que o guardião da nossa Constituição hoje, que é o SNF, não tem feito isso, não tem guardado a nossa Constituição. Então, cabe agora às Forças Armadas garantir a lei e a ordem. Então, a gente pede para que tudo indica que existem alguns generais de 4 estrelas que tenham algum tipo de resistência. Então, a gente pede para que eles pensem na possibilidade de como será bater continência, prestar continência para um bandido no dia 1º de janeiro. Então, veja você, apesar do áudio estar com bastante ruído, dá para entender claramente ela falando sobre generais, ela instigando os generais a dar o golpe de Estado. E aí, com esse discurso de defender a Constituição, defender o povo, não tem nada de Constituição em golpe. Não tem golpe militar na Constituição, que foi feito exatamente depois de um golpe militar e em função de um golpe militar. Foi a retomada da democracia no país. E aí, a própria Constituição vai ser a favor de golpe militar. E ela cita, inclusive, o Paulo Figueiredo, que é o neto do ditador Figueiredo, que é outro sujeito que, junto com o Alando Santos, junto com o Constantino, esse pessoal que se esconde nos Estados Unidos, eles, ao chegarem aqui no Brasil, podem ser presos, porque já estão com passaportes, inclusive, cancelados. Uma série de problemas que esse pessoal simplesmente se esconde e começa a falar como se fossem os donos do mundo acima do bem e do mal. E, simplesmente, são pessoas criminosas. É isso que eles são. São criminosos. E a gente fica vendo tudo isso como se nada estivesse acontecendo. Nós temos uma série de pessoas que se envolveram nessa questão. Muitas nem sabiam o que estava acontecendo. Tem muito bolsominion, muito bolsonarista, que nem sabe o que está acontecendo. Tem uma reportagem, que já é um clássico, que o sujeito estava fazendo uma manifestação dentro do governo Bolsonaro. Ele simplesmente foi fazer uma manifestação. Lembra aquelas manifestações que a gente tinha a favor, que é algo que só acontecia em países fascistas e nazistas, quando você faz uma manifestação popular a favor, não protestando contra alguma coisa, mas a favor do líder? A gente tem essa entrevista que ficou já eternizada porque o sujeito fala, bom, o que você está fazendo aqui? Qual é a sua função nessa manifestação? E o cara simplesmente nem sequer sabia o que ele estava fazendo. Ele não sabia. Se você não se lembra, eu vou trazer esse trecho para você. O que é assim, Ricardo? Ricardo, qual o objetivo dessa manifestação? Nós queremos um Brasil melhor. Não está bom? Nós queremos um Brasil melhor. E o que está acontecendo? Você quer um Brasil melhor? Nós queremos um Brasil melhor, meu amigo. Aqui, essa situação aqui é pelo Brasil, pela minha família. Nós queremos um Brasil melhor. Queremos que seja feita a coisa certa. O que está errado, para me entender aqui? O nosso Brasil está no momento de agora ou nunca. Eu quero saber o que está acontecendo para poder ter a manifestação. A televisão perdeu o crédito. Eu quero um Brasil melhor. Sim, mas por quê? O que está ruim? Explica para a gente o teu... Perder o crédito. Nós queremos um Brasil melhor. Mas quem está no poder não é o Bolsonaro, meu filho? O que está falando de política? Será que é o presidente que realmente está no poder? Se não é ele, eu não sei o que é. Pois é. Eu quero um Brasil melhor. Resumindo, qual o meteoro da manifestação? Televisão é sem crédito, amigo. Só isso. Eu estou na querência de um Brasil melhor. Estou na querência. Só que, assim, aí vai perguntar por quê, vai querer entender. É impossível entender porque nem mesmo ele sabe o que está acontecendo. Nem mesmo o sujeito que está lá fazendo a manifestação. Assim é essas pessoas que defendem golpe. Eles não têm ideia do que estão defendendo. Eles não conseguem perceber isso. Não são todos os bolsonaristas que defendem golpe. Eu não estou falando contra um, contra outro. Eu estou falando especificamente sobre essas pessoas que foram a favor e que acabaram levando o país para essa situação do 8 de janeiro, que foi o ponto final. Mas eu estou falando dessas pessoas que foram para a frente dos quartéis. Não são todos os bolsonaristas, os que votaram no Bolsonaro, que foram para a frente do quartel. Tem muita gente que votou no Bolsonaro. Muita gente. Votou no Bolsonaro, o Lula ganhou. Está triste, está falando um pouco que ruim, mas não descambou para a baixaria. Eu vi... A gente viu aqui aquela situação que estava o general Heleno sendo interpelado na CPI. E a gente percebe que, na prática, eles simplesmente fogem da realidade. Essa interpelação do general Heleno, ela é um exemplo clássico. Eles fogem da reta. Compartilhavam com o senhor o que estava acontecendo nos acampamentos? Eu nunca fui ao acampamento. Não compartilhava nada do acampamento. Eles iam lá para tirar foto, para fazer... Vídeos sobre ataques à democracia brasileira. Muito obrigada. Isso é a senhora, tá dizendo? Os vídeos estão aqui. Na sua opinião, as eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas? Já tem o resultado das eleições. Já tem um novo presidente da república. Chupa que a cana é doce, meu filho. Pô, não posso dizer que foram fraudadas. Pô, não posso dizer que foram fraudadas. O senhor mudou de ideia. Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que falam na cabeça. Porra, é pra ficar puto, né? Puta, tu. Presidente, a favor. Porra, é pra ficar puto, né? Puta, tu. Você vê que num dado momento, o general começa a xingar eles e anigama com palavrões pesados dentro do Congresso. Esse é o comportamento daqueles que estiveram na linha de frente do golpe. Tem um artigo que foi colocado na Folha de São Paulo do Conrado Rubiner Mendes, que é professor de Direito Constitucional da USP, e ele fala uma questão que eu concordo totalmente. Ele critica o STF, ele critica o próprio Lula. Ele diz o seguinte, 8 de janeiro foi contido, não derrotado. A estrutura material ideológica do autoritarismo nem começou a ser desarmada. E esse artigo, eu vou deixar aqui pra você, pra você ler esse artigo, porque vale muito a pena, é uma reflexão importantíssima. Ele fala a respeito de uma questão que eu considero fundamental pra gente pensar. Até o momento, até pelo menos agora, hoje, a gente não teve um militar que foi indiciado, denunciado, ou preso em relação a essas questões. E essa pacificação que o governo quer fazer, isso, na verdade, tá passando, na verdade, um pano enorme em cima daquele pessoal que a gente viu aí nesse documentário lançado pela Globo News, da Júlia Dué Alib, que fala claramente que os militares, em dado momento, eles praticamente foram copartícipes. Eles participaram da tentativa de golpe diretamente. E esses que estão aí, soltos, livres, leves, soltos, que foram pra porta dos quartéis, alguns estão só com a coleirinha na perna, eles somente tiveram condições de fazer essas manifestações porque lá na porta dos quartéis também estavam os responsáveis, os militares. então a gente não tem até o momento a prisão dos, pelo menos uma prisão daqueles que financiaram, a gente tem. Mas a gente não tem mais prisões sobre os financiadores, a gente não tem a prisão dos mentores intelectuais, a gente não tem sequer indiciamento dos militares, então falta muito ainda. Eu sei que esse é um vídeo de reflexão profunda sobre um caso, mas que é importante. Nós precisamos fazer com que isso chegue até as autoridades. Especialmente, a gente precisa fazer com que isso chegue no governo Lula. Não é uma questão de vingança, ah, vamos nos vingar, como eles estão querendo dizer. Mas é que eles realmente ultrapassaram todos os limites, mas ultrapassaram loucamente. E é por isso que eu quero saber o que você pensa a respeito. Qual a sua opinião? A sua opinião é muito importante. Vou fazer questão de ler, a maioria, se eu puder, ler todos os comentários aqui desse vídeo, porque essa é uma reflexão muito importante. E eu queria que você me ajudasse compartilhando esse vídeo nas redes e procurasse promover essa reflexão com as pessoas. É importante que a gente saiba o que o Brasil está pensando, porque já passou mais de um ano, a gente sabe que as coisas estão caindo para o momento em que sequer a gente pode ter um indiciamento de muitos responsáveis. E aí é aquela coisa, é chocar o ovo da serpente. Qual que é a sua opinião? Não se esqueça do like, hein? Seu like é muito importante. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal, ajude a gente a levar o nosso trabalho adiante. Dê essa força aqui para a gente. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que dê uma moral aqui para o nosso canal, para que você seja um patrocinador do nosso trabalho. Você pode ser patrocinador, sendo, por exemplo, membro do nosso canal. E você pode ser um apoiador do nosso Apoia-se. A gente precisa muito, nós estamos precisando de 10 apoiadores no nosso Apoia-se neste mês de janeiro. Então é muito importante que você seja um dos apoiadores nossos aqui. Dê essa força para a gente. Você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. É qualquer valor, o valor que você puder, se você quiser. Dê essa força para que a gente continue o nosso trabalho aqui, tá bom? Aproveito para desejar para você aí um bom sábado, um bom final de semana. Daqui a pouquinho a gente volta.